Olá pessoal e muito bem-vindos ao novo vídeo de Joga Comigo, canal de brinquedos em português. Hoje eu tô aqui com o Playmobil Natal. Olha que legal, é uma casa de Natal. E como que a gente sabe disso? Porque óbvio né, tem o Papai Noel, tem um boneco de neve, tem uma árvore de Natal. Muito, muito legal, tem vários brinquedos. Dá pra ver que aqui é no Polo Norte, né, porque olha o tanto de neve e tal. E olha as estrelas lá atrás. Bom, muito legal. Esse é o Playmobil 5976 e é pra crianças de 4 a 10 anos. E eu achei muito incrível, muito fofo, essa casinha do Papai Noel aqui. Atrás ainda dá pra colocar um monte de coisa, um monte de figura e brincar. Vem com muita coisa mesmo. Aqui a gente pode ver que é o chalézinho, que já tá todo enfeitado e decorado pro Natal. Mas tem a árvore, tem o bonequinho de neve, tem o ajudante do Papai Noel, tem o Papai Noel. E também tem umas coisinhas ali que eu não consigo nem identificar ainda. Que eu acho que é um livrinho de anotações do Papai Noel. Vamos ver aqui atrás. Olha só, vem muita peça. 128 peças pra montar. E tem os brinquedinhos de criança aqui, que o Papai Noel provavelmente vai entregar. Tem o ajudante, tem o cavalinho de balanço, tem os banquinhos. Vamos abrir e ver o que tem aqui. Deixa eu só ajeitar aqui o estúdio. Pra vocês conseguirem ver melhor também, arrumar um pouco a câmera aqui. Esse aqui, olha, já vem com uma coisinha solta aqui desse lado. Aqui e aqui. E aí fica bem fácil de abrir. Hum, essa aqui é a parte da frente da casa, será? Uma janela, uma porta. Ah, árvore de Natal, muito legal, bem colorida. Essa aqui devem ser as bases da casa de Natal. Tem vários sacos aqui, hein? Esse aqui com detalhes. Ah, o Papai Noel tá aqui, olha. Ah, que bonitinho de Playmobil. Bem barbudinho. Muito legal, olha só que fofinho. Cadê a toca dele de Papai Noel? Ah, aqui tá o ajudante. O ajudante parece uma criancinha. E também tá o bonequinho de neve. Aqui tem um pequeno ratinho. Muito fofo. Hum, aqui é ferramentas, adesivos. Manual. Aqui mais coisa. Aqui pequenos animaizinhos. Ah, toca do Papai Noel tá aqui, ó. Opa, não é dele. Ah, que bonitinho. Tá perfeito, Papai Noel. Hum, o que mais aqui? Ah, aqui estão as pequenas peças, tipo... As coisas pro celeiro, sei lá. Uns banquinhos. Muita, muita coisa. E eu vou no próximo vídeo montar tudo isso junto com vocês. Então, deixem o seu like se vocês gostaram dessa casa de Natal. E escrevam pra mim nos comentários se vocês gostaram também. E se inscrevam no canal pra não perder esse vídeo da gente montando, então. Até lá, gente. Tchau! Tchau!